A repórter Neuza Carlos saiu pelas ruas do Alecrim para conhecer um projeto bem legal, o Chuveiro Solidário. Acompanhe a gente nessa matéria. A história que vamos contar hoje é a prova de que o mundo não é só feito de notícias ruins. A notícia boa que vamos mostrar é a boa ação de voluntários que tiveram a sensibilidade de proporcionar banho quente, higiene bucal e o melhor, muito afeto. Desodorante feminino, perfume, odorante masculino, aparelho de barbear. É muito bom porque vem todo dia, é bom o banho, é tão bom, é carcerosa. Trabalho bonito, belíssimo, merece o apoio da sociedade, de todos que puderem ajudar, participar, colaborando. Quem não pode participar, presente, mas colaborar, apoiar, ajudar. Eu dependo daqui, das coisas da minha filha, não tem ninguém para me ajudar. Como nós já há muitos anos na rua, com o grupo da sopa, a gente vê a necessidade que eles têm justamente para ter o aceito. E como eles não têm condições de fazer, porque não tem local adequado, então é realmente sufoco. Laudeci, junto com um arquiteto bem intencionado, resolveu criar um chuveiro móvel. Sobre um reboque, um gerador movido a álcool, deixou o banho quente. Ela é feita tudo em tubulação de PVC, porque facilitou devido ao custo. Tem a bucha aí, está aqui a toalha, ó, o shampoo e sabonete. É a primeira vez? Não. Não? Segunda. Segunda vez? Ai, que coisa boa. Então vamos deixar o Daniel tomar o banho dele, tá bom? Numa noite de sexta-feira, encontramos os voluntários ajudando um grupo de moradores de rua, que estavam abrigados na marquise de uma farmácia, na Prudente de Moraes, com Alexandrino de Alencar. A gente fica pensando, né, como é a vida desse pessoal, a vida desse pessoal na rua, sem ter onde dormir, de um banho, não, sem medo, né? O que se pode ver é que o banho não lava só os corpos dessas crianças e adultos. Um banho, é novo, qualquer pessoa, até a gente mesmo, quando chega em casa, que está cansada, que toma um banho, parece que tudo muda. Então isso me fez tocar bastante, saber que pessoas que têm na rua. Cada criança e adulto já sabe o que fazer, cada um sabe o tempo do banho, cada um sabe que terá que guardar a sua escova de dentes, seu creme dental e sua toalha para a próxima visita do grupo de voluntários. E liga a torneira, quando for a escova de dentes, liga a torneira. Escova, não é para deixar a torneira bem, tá? O gasto, ele não para, porque a manutenção, ela é constante. Então nós precisamos de toalhas, precisamos de produtos de higiene, né, então sabonete, sabonete líquido, shampoo, enfim, tudo que é necessário para a higiene pessoal. Escova de dente, pasta, então tudo isso gera custos, tá? Então nós dependemos justamente da população que possa também contribuir. O bem, ele é silencioso, né? É verdade. Trabalhando em silêncio, é isso que importa. Parabéns, viu? O maior despertar é o prazer em ver aquela pessoa feliz. Esse é o maior pagamento que a gente tem pela ação realizada. São atitudes como essa que enobrece mais o cidadão. E se você quiser também ajudar o pessoal do Chuveiro Solidário, é só ligar para esse telefone que a gente vai botar aqui embaixo. 9817 1540 ou buscar Chuveiro Solidário nas redes sociais.